Olá irmãos, graças e paz, pastor Edson aqui diretamente da cidade de Betânia do Piauí, no sudeste do Piauí, local dado por Deus, com visão para nós, para o nosso ministério local e com o apoio da Igreja Nova Geração, a pessoa do pastor Ilá Marques, a irmã Idileusa, um forte abraço a todos vocês aí. Quero dizer que para nós é um prazer poder contar com o apoio dessa amada igreja e também daquilo que Deus tem feito, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito conosco aqui desde que chegamos aí no ano de 2015, já tem aí quase nove anos completos aí de trabalho ministerial e aí o que aconteceu ao longo desses anos foi que Deus foi muito gracioso, muito generoso conosco. Nós temos sete pontos, sete locais onde a gente prega o Evangelho, dos quais cinco a gente já tem construído igrejas, não só uma, mas cinco comunidades diferentes. Tem uma pequena capela, não é diferente de alguns princípios de construção de templo, muito grande. Aqui Deus nos deu a estratégia de espalhar a semente em diversas localidades. Isso tem acontecido e a gente tem se alegrado. Então, temos sete pontos de pregação, cinco templos construídos com capacidade aí de em torno de 40, 50 pessoas para participar ali conosco, fora as crianças. E ao longo desses anos também nós abrimos a Escola de Reforço, que é um projeto que cresceu depois da pandemia. A gente focou um pouco mais aí no ensino de qualidade, aproveitando a bagagem que eu e a minha família temos nessa área educacional. A gente construiu esse espaço aqui, onde eu estou falando agora. E isso tem atendido a dezenas de famílias que têm se aproximado da gente, com o programa Pais Empreendedores, os quais a gente passa um pouco da fé cristã, como educação por princípios para as crianças. E durante esse programa Pais Empreendedores, a gente pode falar um pouco mais a respeito da criação de filhos, família, da própria fé, no exercício da fé cristã, no dia a dia, no cotidiano da vida sertaneja, mesmo aqui nas localidades. A gente tem sido muito agraciado por Deus e o Senhor tem feito toda a diferença. A seguir, a gente vai passar aqui alguns slides, algumas fotos daquilo que nós temos feito. E desde já nós queremos agradecer imensamente a todos vocês que têm contribuído, que têm orado, que têm lembrado da gente constantemente nas vigílias. E certamente as orações têm sido respondidas e Deus tem feito a obra mediante tudo isso. A missão não acontece somente com aqueles que estão plantados nas comunidades, mas ela acontece também com os joelhos que se dobram, com as mãos que contribuem, pessoas que se abrem para a expansão do reino de Deus. Deus os abençoe e até a próxima. Olá, Igreja Nova Geração. A gente está aqui com o nosso culto infantil na Barra do Joá, na comunidade. E a gente está super feliz, né? Crianças, não é verdade? A gente está falando sobre? Descanso, paz, paz. A paz que só Jesus pode nos dar. Uma paz, verdade? Então, a gente conta com o apoio sempre de vocês, né? Vocês que têm nos ajudado desde o início. E a gente é muito feliz, muito grato mesmo por estar segurando a corda aí. As crianças têm recebido tantas coisas, né? Lanche no escudo, com a ajuda de vocês, além do nosso sustento missionário. Então, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Amém, crianças? Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto